No bairro Corsete, motoristas e pedestres devem ficar atentos às mudanças realizadas em vias públicas pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. Confira quais são essas alterações e as orientações de segurança do Demutra. Algumas ruas de Varginha estão tendo sua direção modificada, passando a ser mão única. A última alteração aconteceu no bairro Corsete. Nesse bairro, somente essa rua será alterada nesse primeiro momento, mas as demais todas receberão a revitalização da sinalização nas esquinas. Nós vamos fazer o bairro todo. Todas as mudanças serão sinalizadas e passarão por períodos de adaptação para os motoristas. Nós temos aí todas as placas alertando, existe um período de carência de orientação e aí logo em seguida, claro, todos têm que já obedecer a regulamentação. Aqui, por exemplo, nós implantamos ontem. Então, ontem ainda estava um pouco alternado, mas hoje nós podemos perceber que já está tranquilo. Segundo o secretário, outras alterações estão previstas para acontecerem durante o semestre. Nós estamos priorizando esses corredores de maior movimento e de possível nível de acidente com gravidade maior. Então, ao longo desses anos, ainda vamos fazer muitas alterações em principais corredores e, enfim, em toda a cidade. Além da modificação nas vias, as pinturas estão sendo restauradas para trazer maior segurança a motoristas e pedestres. O objetivo maior da Prefeitura é dar segurança a todos os usuários do sistema público em Varginha. E para outras informações e esclarecimentos, o Demutran atende pelos telefones 3690-2053 e 3690-2330 ou pelo e-mail demutran.mg.gov.br. Obrigado. Obrigado.